Mas cabeça de mulher não tem caixa. Cabeça de mulher é o emaranhado de fio. Tudo desencapado. Alta corrente contínua. Pra mulher tudo tem a ver. Tudo está interligado. Ela fala de dinheiro, sexo, filho, igreja, tudo ao mesmo tempo. E o homem fica assim, que caixa que ela tá, gente, pelo amor de Deus. Aí ele fica calado. Ela olha pra ele e diz, tu não vai falar nada, não sei que caixa. Se eu soubesse a caixa, eu falava. Como é que eu vou falar se você tá falando de tudo ao mesmo tempo? A hora que eu descobri a caixa, eu abro. E elas ficam ferozes porque o homem fica quieto. Não basta ter um pouquinho de sabedoria, irmã. Tudo. E o homem se dá mal. Por quê? Porque A mulher, ele chega em casa, a mulher tá de cara feia. Aí o que que ele faz? Abre a caixa do hoje. O que que eu fiz hoje? Não fiz nada hoje. Por que que ela tá assim? Não foi hoje, filho. Foi há 15 anos atrás. O filho encostou. Ela lembrou. Se ela lembrou, tu já era, cara.